A seguir, ouviremos uma aula sobre o Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 4, dada por sua divina graça, A.C. Vaktivedanta Swami Prabhupada, no dia 28 de maio de 1974, na cidade de Roma, Itália. Tradução. Antes de recitar este Shrimad Bhagavatam, o qual é nosso verdadeiro meio de conquista, eu ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayan, a Nara Narayan Rishi, o Ser Humano Supremo, a Mai Saraswati, a Deusa do Conhecimento, e a Shilavya Sadev, o Autor. Este é o sistema Parampara, que você obtém o conhecimento, passo a passo. Krishna é o mestre espiritual original, e, então, de Krishna, o Senhor Brahma aprendeu o conhecimento Bédico. Tene Brahma, rida, adi, kabaiê. O Bhagavatam disse que, de onde Brahma obteve o conhecimento Bédico? Tene Brahma, rida, adi, kabaiê. Porque, quando nós queremos obter conhecimento, devemos nos aproximar a uma pessoa superior para receber conhecimento. Tad Vijnanarthamsa Guru Meva Vigachat. Guru means superior. So, who was the superior person when Brahma got the knowledge? Because there was no other creature. He is the first creature. Tad Vijnanarthamsa Guru Meva Vigachat. Guru significa superior. Então, quem era a pessoa superior quando Brahma obteve o conhecimento? Devido a que não havia outra criatura. Ele era a primeira criatura. Portanto, é dito, a pessoa superior era Krishna, porém, ele não estava presente. Nós vemos, Krishna estava presente na frente de Arjuna, porém, ninguém estava presente na frente de Brahma. Então, ele dizia, Tene Brahma, rida, adi, kabaiê. Rida, através do coração. Porque Krishna está situado no coração de todo o mundo. De fato, ele é o mestre espiritual, Chaitya Guru. Então, com a finalidade de nos ajudar, ele se manifesta externamente como o mestre espiritual físico. E, portanto, o mestre espiritual é o mestre espiritual e o representante de Krishna. Krishna envia algum devoto sincero para achir no seu benefício. E, portanto, ele é o mestre espiritual. Então, este é o sistema Parampara, que você recebe conhecimento passo a passo. Narayanam, Krishna instruiu Vyasadeva. Brahma instruiu Narada, Narada instruiu Vyasadeva. Brahma instruiu Narada, Narada instruiu Vyasadeva, Vyasadeva instruiu seu discipulo Madhvacharya. Desta maneira, nós também temos que ir através de isto, da mesma forma. Antes de mais nada, oferecemos respeitos ao mestre espiritual, como foi feito a Shukadeva Goswami. Estana Bras, o Shunam, o Pujami, Munim, Guru, Munim, não? Depois o mestre espiritual, depois o mestre espiritual, depois o mestre espiritual, depois o mestre espiritual. Eles escrevem agora as fotos. Nós trabalhos no mestre espiritual, depois o mestre espiritual, o mestre espiritual, o mestre espiritual, o mestre espiritual. Assim como vocês viram nos quadros. Antes de mais nada, o mestre espiritual de você. Então depois o mestre espiritual de ele, depois o mestre espiritual de ele, e depois seu mestre espiritual, até que finalmente Krishna. Este é o processo. Não tentem se aproximar de Krishna. Direito, pague. Isso é o processo. Este é o processo. Não tente se aproximar de Krishna passando por acima, diretamente. Isso é inútil. Assim como você recebe o conhecimento através das etapas, o sistema Parampara. Similarmente, nós devemos aproximar-nos a Krishna através de estas etapas. De esta maneira, você se torna glorificado. Todas as literaturas védicas e os puranas destinam-se a conquistar a região mais escura, Tamondam. Nós já analisamos. Essa é a civilização humana. Como sair fora desta escuridão da ignorância. Não caem-se gatos pulando alegremente. Eu sou um grande cachorro. Deixe-me pular. Esta não é civilização. Essa é civilização animal. Eles estão pulando nus. Nós estamos pulando vestidos. Isso é tudo. Essa é a diferença. Caso contrário, onde está a diferença? Então, por muito tempo, nós temos este conceito corpóreo da vida. Enquanto nós mantenhamos este conceito corpóreo da vida, permita-me disfrutar deste corpo, dos sentidos. Corpo significa os sentidos. Indriani, Parani, Ahur. Enquanto uma pessoa esteja na escuridão, seu aspecto predominante de disfrute são os sentidos. Isso é tudo. Deixem-me disfrutar. Eu obtive esta língua. Me deixem ir o dia todo ao restaurante, cortar a garganta deste animal, daquele animal e disfrutar. E deixem que ele vai para o inferno. Me permitam disfrutar. Isto é Shivalova.